Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal com o PSL de São Paulo. Estou aqui em plenário. O que está acontecendo aqui? Amanhã, dia 14, amanhã... Dia 14, amanhã? Hoje é 14, né? Amanhã, dia 15, quarta-feira, o ministro da Educação, Abraham Ventralbe, já viria aqui para o Congresso para poder falar sobre educação na Comissão de Educação. Isso já estava confirmado, já estava sacramentado, ele já disse que viria. E estava tudo certo, está tudo certo até o momento para ele vir na Comissão de Educação. Pois bem, no Colégio de Líderes de hoje foi apresentado um requerimento do deputado Orlando Silva para ele ser, para o ministro da Educação ser convocado, ou seja, praticamente uma condução coercitiva do ministro da Educação para comparecer aqui no plenário da Câmara. Isso é praticamente inédito na Câmara. Pouquíssimas vezes aconteceu na história da Câmara. E aí acontece o seguinte, pessoal, eu fui até o plenário e disse o seguinte, se amanhã, mesmo dia que eles querem convocar, o ministro já estava confirmado para comparecer à Comissão de Educação, qual é o motivo, então, se ele já estava programado para vir para cá amanhã, qual é o motivo de se convocar o ministro para vir aqui amanhã? Para que é uma convocação? Então, a gente percebe que estão tentando atrasar a votação das medidas provisórias, estão tentando dar um recado para o governo, como se, para mostrar que o governo não tem apoio aqui no Congresso, e um recado também para dizer que nas medidas provisórias, se não aprovarem a criação dos dois ministérios, ele vai perder aqui. Então, vocês fiquem bem de olho em quem vai votar não e quem vai votar sim para a convocação do ministro, porque quem votar para se convocar o ministro são aquelas pessoas que concordam em desgastar o governo, em demorar para se decidir as coisas, porque vai ficar aqui o dia inteiro discutindo educação, sendo que era para ser discutido lá na Comissão de Educação, algo que poderia ser decidido tranquilamente lá, e que dá essa palhaçada agora aqui com os deputados querendo decidir aqui em plenário. Gente, isso está intimamente ligado à aprovação da MPO 870, no qual os deputados aqui querem a aprovação de mais dois ministérios e querem também que a Receita Federal não possa mais investigar e passar suas investigações para o Ministério Público e também tirar a COAF do muro. Pessoal, prestem atenção. Jair Bolsonaro já colocou, o governo dele não faz parte do establishment. Agora, todos, todos os partidos aqui, exceto o novo, votaram conosco. Todos os partidos votaram contra nós, exceto o novo. O novo votou conosco. Tanta gente parou aqui que agora saiu a luz. Todos os partidos aqui presentes votando favoráveis à convocação de um ministro que já viria aqui amanhã. E o mais interessante é o seguinte, a gente pede verificação nominal, muitos deputados chegaram aqui e simplesmente olharam o painel, não sabem nem quem está votando e já vota sim ou não. Quando você vê um painel, eu vou mostrar para vocês. Quando vocês veem um painel dessa forma aqui, vou mostrar para vocês. PD sim, PSL não. PR sim, PSB sim, PSB sim, PRB sim, PSDB sim, PDT sim, DEM sim, Solidariedade sim, Podemos sim, Sol sim, PCdo B sim, PCdo B sim, Cidadania sim, vamos pular um novo, Avante sim, Patriota e aí tem as outras representações. Somente o novo aqui votando não e o PSL. Quando você vê isso, significa que as pessoas aqui estão querendo provar que o governo Bolsonaro está sendo pressionado para poder fazer o que eles querem. E tudo isso tem a ver com a MP 870, que eu passei para vocês no sábado, fiz uma live sobre isso, que é a criação de dois ministérios, é a tentativa de se tirar o poder da Receita Federal em conversar com o Ministério Público, é a tentativa de se tirar o COAF do Moro e tentar tirar também as questões indígenas da ministra Damares. O que a gente está vendo aqui, e aí eu vou falar para vocês, o deputado Luiz Lima falou em uma palestra que isso é uma chantagem que está acontecendo com o governo e estão levando o deputado Luiz Lima à comissão de ética, querem caçar o Luiz Lima porque ele disse que o que está acontecendo aqui é uma chantagem com o governo. Ou seja, nós, deputados federais, não podemos mais fazer uso da palavra e não temos mais imunidade para falar o que a gente quer. Porque se eu disser aqui que o Congresso está chantageando o governo Bolsonaro, eu corro o risco de ir para a comissão de ética. O que está acontecendo aqui é de um absurdo tremendo. Um absurdo tremendo. É bom a galera ver quem está com o governo e quem está. Exatamente. Essa hora a gente vai ver quem é que está com o governo e quem é que não está. Bom, já subi na tribuna, já falei que amanhã a comissão de educação já receberia o ministro da educação e ele falou que não tinha necessidade nenhuma disso. Agora com a votação nominal, todo mundo teve que vir para cá, então encheu o plenário. E agora vamos acompanhar aqui a votação. Para vocês verem a quantidade de deputados que estavam fora, essa é a... Quem está branco aqui são os deputados que estão fora. Fora do plenário. Então todo mundo ali que está branquinho são os deputados que não estavam aqui no momento da abertura da votação. E que agora estão tendo que botar corrente, botar correndo a nominal. Agora, se o ministro da educação já estava vindo para cá, para que fazer essa votação? Outra coisa. Agora, por que que já não faz a contagem? Por que demora tão... O fórum está 296. Está todo mundo fora daqui, entendeu, gente? Gente, está um calor aqui dentro. Quanto tempo faz já que está com a votação nominal? É a critéria do presidente. É a critéria do presidente? Ele deve deixar um tempinho aberto, ele deve atingir um fora de uns quatrocentos. Ele pode deixar uma hora, duas horas com a votação. Bom, o tempo de esperar as pessoas chegarem é a critéria do presidente, não vamos ficar esperando. Mas fato é que quem votar aqui, procurando a convocação do ministro, só está tentando mostrar que está contra o governo, quer mostrar uma quedinha de braço. passam os direitos do nosso povo, passam a ciência, a tecnologia, a juventude, cada geração. Oi, cara. É meu, é meu. Oi, é meu, é meu. Obrigada, também tem que ver. Daiane, você que é da comissão de educação, quando é que foi convocado o ministro lá? Lá onde? Na comissão de educação. A gente tentou transformar em convite, né? E aí nós conseguimos. Era uma convocação, Carla, agora é um convite. E ele ia comparecer? Exatamente. Estabelecemos a data, será amanhã, dia 15, e amanhã a gente vai estar lá respondendo e esclarecendo todas as dúvidas que a esquerda estará trazendo por insistência, porque eles também já reconhecem, já conhecem a verdade. Mas eles querem protelar esse assunto e dar pango pra manga da mídia. Você tá comissão de educação, né? Agora, se ele for convocado aqui, aí não tem nem dúvida, se ele for convocado aqui, ao menos o menos se for convocado a comissão. Ele se não for convido, ele não se for convocado, não cabe todo mundo. O argumento é de que não cabe todo mundo, viu, gente? Porque o Brasil inteiro agora, os 15% de educação, de repente, houve um interesse súbito na educação. Sensacional. Difícil, viu, gente? Bom, eu vou guardar aqui, porque eu não sei quanto tempo eles vão deixar em votação, mas quem não entendeu, compartilha esse vídeo e assiste no começo, porque eu expliquei bem rapidinho no começo o que tá acontecendo. Gente, é realmente um absurdo. Agora, vocês têm que pegar exatamente quem foi que votou favorável a essa convocação, eu falo bastante dentro das redes sociais. É, dona Carla Zabella. O povo tá meio bravo com o ministro, que tá botando ordem na casa. Chegou alguém pra acabar com a bagunça. É USP, é a Universidade Federal. Eu também tava fazendo uma live aqui na semana passada. Facilmente, busca aí na internet, dá um Google aí na internet. Reitor é preso. Vocês vão achar cinco que estão sendo processados por mau uso do dinheiro público. E as somas passam de um milhão, dois milhões, três milhões. Brincadeira pequena. Se a lavazada chegasse na educação, a gente ia ver passar de bilhão, mas muito briga. Olha aí, Pelotas, vou lembrar de cabeça, Pelotas. Londônia tem uma universidade lá, Federal também, envolvida. Minas Gerais, mais outras duas que agora não me oporam. Os com um homem que tem vídeo, um sacanático, dinheiro. Agora chegou o nosso, abram uma entrada, o ministro da educação, com ordem na casa, fica todo mundo bravo. Aqui você, farroupilha, vai gastar o seu dinheiro, não o nosso do imposto, o seu safado. E o único partido que ficou do nosso lado foi o novo, tá, gente? Restante todos os partidos, todos. Inclusive o DEM votou favorável à convocação do ministro. Agora, com a votação nominal, dentro de cada partido vocês vão conseguir ver quem está contra e quem está a favor, tá bom, gente? Um beijo, daqui a pouco a gente volta. Esse aqui é o Sandro. Nós temos uma alternativa, talvez, né? Nos manter cumprindo com o povo brasileiro ou nos abraçar com o tal do mecanismo. Ninguém me convence de que eu vou, com qualquer argumento, me abraçar com o mecanismo, com o centrão, etc, etc, etc. Pessoas que aqui dentro, deputados que aqui dentro são verdadeiros leões, aí fora são gatinhos. E que não tem respeito à sociedade, nem um restaurante que podem entrar porque são falhados. E aí depois não sabem por quê. Por causa desse tipo de situação, ninguém mais aguenta. Será que eles vão chegar ao limite de nós enfrentarmos uma queda da batilha aqui em Brasília? As pessoas não entendem que votar a favor, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, votar a favor dos auditores da Receita poderem continuar investigando crimes de toda natureza, isso não é um projeto do Bolsonaro, é um projeto de país, de nação, dos brasileiros. E não é de direita, não é de esquerda? Não, não é de esquerda, nem de direita. Agora nós estamos vendo aqui a tentativa vergonhosa de colocarem o governo Bolsonaro de joelho, só que estão colocando os brasileiros de joelho. Na verdade estão batendo em cada um de vocês. Estão colocando os brasileiros de joelhos. E isso aí, nós, Carla Zandelli, tem sido uma verdadeira heroína na defesa, muitas vezes até sozinha. E eu tenho considerado dar todo o meu respaldo e apoio porque nós jamais sucumbiremos frente a qualquer tipo de pressão, daquilo que alguns chamam de centrão e eu chamo de mecanismo. É mecanismo. E logo, vocês não podem deixar sozinhos os deputados que têm esse posicionamento. Porque o deputado Luiz Lima, quando se posicionou a respeito disso, agora está sendo colocado na comissão de ética para ter cassação. Então, realmente, eu não estou sozinha, eu não estou super gentil, mas tem muita gente lutando ao nosso lado. E são essas pessoas que a gente tem que ter respeito. O restante, vocês têm que conversar nas redes sociais. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado.